Silvio, Silvio, Silvio aqui da Banda Lua Negra, esse vocalista aqui top, acabou de tocar aqui no aberto do Cuca. Silvio, fala um pouquinho da sua história pra galera que não te conhece. Alô galera de Félix Santana, aqui é Silvio Pires da Banda Lua Negra, tô muito feliz de fazer com essa banda, eu tenho um pouco tempo na banda já, né, tenho um pouco tempo, sou ainda um, nem recém-nascido, eu tenho um pouquinho, eu tenho uns dois meses na banda, mas a banda é formada com muitos anos já, essa banda. E aí eu tô muito feliz de estar fazendo parte dessa família, e pra quem não me conhece, Silvio Pires trabalha com grafite também, trabalha com arte de rua, com grafite, também trabalha com comunicação visual, então assim, esse cara que sou vocalista de muitos anos, tá ligado? Eu tenho umas quatro músicas, não sei mais nem menos, minha, autoria minha, e muitos anos de carreira, de sucesso, de arte. Silvio, tem pouco tempo que você veio na apresentação no MAP, não foi? Foi, eu também. Foi, eu te acompanhei lá. Isso. Gostei muito, gostei de novo aqui, mais uma vez. Muito bom, tô muito feliz. E se a galera quiser te acompanhar na rede social, telefone pra contato? A galera que quer me acompanhar é no Instagram, Arte Orgânica, Arte Underline Orgânica, no Facebook, Silvio Pires, no YouTube, Banda Filhos de Ofeu. Silvio, o seu trabalho que você faz, fora esse aí, grafite, né, que você fala, né? É, Arte de Rua. Arte de Rua, se a pessoa quiser também entrar em contato, qual o telefone do seu... Você pode me seguir no Instagram, Instagram... Ah, e conversa com você lá. Arte Underline Orgânica. Pronto. E o telefone pra contato é o 759-8296-2422. Atualmente você tá fazendo parte da Banda África do Bó-Negra, né? Tô novinho aí, tô caçulando ainda. É isso. Valeu, Silvio, sucesso pra você. Repete a rede social pra galera de novo. É, no Instagram, Arte Underline Orgânica, no YouTube, Banda Filhos de Ofeu, e no Facebook, Silvio Pires. Pronto, valeu, obrigado.